Oi galerinha da Vini, eu sou o Clouty Gilles e a galerinha aqui E hoje a gente vai fazer as lives comestíveis E hoje a gente deixa o like, se inscreve no canal e vai lá no meu estragando E apete o sininho E hoje a gente tá compartilhando o meu primo da Vini Oi! Oi galerinha da Vini E agora... Aí a gente pegou bala, né? A gente pegou bala de iogurte Eu gosto desse balinho Aí tem 5 balas de iogurte Aí vamos colocar 10 marshmallows 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Agora coloca 10 para o primo da Vini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Agora 10 para os kids 2, 4, 6, 8, 10 Agora vai no microondas, né galerinha? Agora a gente vai deixar 2 minutos no microondas Chocou, dá bala de iogurte 2 é pouco, né? Não, 2 é ideal 2! Isso é muito Liga o microondas Liga o microondas Liga o microondas Liga, liga Só deu uma esquentadinha E a gente colocou de novo Vamos ver Peraí, tá quente Tá quente Cuidado Olha Deixa eu colocar o dedo Não, tem que mexer Vai queimar? Uou! Olha Tá parecendo uma gelatina Não tá, Laura? Coloca o frio da Laura Nunca vem Ah Coloca na boca, Laura Não, tá quente Queima a boca Tem que esperar esfriar Pra pôr na boca E a Paulinha não sabe aqui Se eu moro a chumelo Não, não É assim mesmo Vai mexendo Olha, tá com o bote quente Cuidado pra não queimar, ó Mas tem que mexendo Olha o Eduardo Arthur Arthur já tá comendo a slime com esse estilo E o tamanho de fome já O Arthur tá esboviado, né, Davi? Ele gosta de camelha Ele gosta de camelha Aí você vai mexendo Vai misturar a bala do orgulho com a chumela Pra dar um ponto, tá? Ele tá comendo Tô comendo Vai, Davi mexendo Vai, Davi mexendo Vai, Davi mexendo Vai mexendo, Davi Vai mexendo Vai mexendo Vai fazendo assim Aí a bala vai pra mais fixa Coloca o dedo, Davi Coloca o dedo, Davi Ah, mas tá fudendo Tá quente? Olha lá Slime do Davi, velho Que louco Vamos ver a do Arthur agora Coloca o dedo, Arthur Nem tô reclamando Nem tô reclamando já Agora fez Não dá mais fudinha de nada Pode comer Pode comer Pode comer É slime comestível, hein Depois ela vai tirar do pote Pra não tivesse brudendo, né? É, tem que ser Pode Vai mexendo Tá quase no tom Tem que colocar espuma de barbear? Não Não, esse é de comer Não, esse é de comer Esse não vai espuma de barbear É só os que não é de comer É, esse vai amido de milho Amido de milho? Não é ruim? É bom Ah, tá Ah, muito bom Não, não dá pra eu tirar nada Não, não precisa esfregar na roupa Não, não precisa esfregar na roupa Você pode ficar com a mão Porque se você colocar a mão vai ver naquilo Não tem que ir Eu quero colocar a mão Não, espera Então A minha cara não perde Não, segura com a mão e mexe Mamãe, vou colocar um pouco Ó, vou colocar um pouco de amido de milho, gente Pra Dá consistência Não ficar mudando Pera aí, deixa eu ajudar a Laura a espalhar aqui Ó, galera Coloca o amido de milho Ele vai soltando, sabe? Aí vai dar pra pegar na mão, ó Vai, vai, come ele Agora é a parte de mexer com a mão Quem quer colocar um pouco de farofa aí e ele se pega assim? Um pouco de farofa é luzinho Mãe, eu vou pegar aqui Um pouco de farofa é luzinho Mãe, eu vou pegar aqui Um pouco de farofa Então esquece de comer agora Vai ter que esticar Depois que você vai comer Agora é hora de pegar com a mão, hein, galerinha Agora é hora de pegar com a mão, hein, galerinha Agora pode pegar com a mão Agora pode pegar com a mão Eu tô pegando com a mão Puxa pra cima, galerinha Vai, Davi Não vai Não vai Não, você não vai Você dá o ponto Nossa, senhor Vai, Davi Vai, Davi Puxa pra cima, Davi Ajuda o Davi Ajuda o Davi Vai, 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 Laurinha Pega a sua com a mão, Laurinha Pega a minha mão, Davi Aí Davi, agora estica a mão, Davi Estica a mão, Davi Aê, a slime É gostoso? Sim Então a galera que ainda não fez Slime comestível O que você tem a dizer Para a pessoa fazer, Arthur? Ah, mãe Eu sempre coloco amido de milho Colocar sempre amido de milho? Eu prefiro sempre colocar machimelo Eu prefiro colocar amido de milho Ah, mãe Vamos se inscrever no canal para nós chegarmos Mil inscritos, hein, galerinha É a nossa meta, né, Arthur? Mãe, eu estou quase tirando Você chegar nos mil inscritos, hein? Mãe Mãe Tchau, galerinha top Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau, tchau